No Vale do Aço, um homem de 51 anos que voava em um parapente, ele morreu depois de cair com equipamento na MG 232 em Santana do Paraíso, né? Segundo as informações, Maximiliano Martins, ele decolou de uma rampa de voo livre no alto da Serra da Viúva. Gente, que tristeza, né? Tristeza, né? É um esporte chamado um esporte radical. Tenho muitos amigos, né? Que praticam, inclusive Emerson, Emerson Dutra, Elia Souto, tem uma turma toda que voa aí, né? Grandes amigos, Ciro Nobre. A turma fica triste, né? De ouvir esse noticiário aqui. Ah, Gisele vai contar detalhes pra gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui na nossa programação. A vítima deste trágico acidente é o Maximiliano Martins, de 51 anos. Este acidente aconteceu no começo da noite desta terça-feira, na Serra da Viúva, em um local muito conhecido, muito frequentado aqui por pessoas que se adeptam ao voo livre. O Maximiliano, ele teria decolado da rampa de voo livre José Paulino dos Santos, no alto da Serra da Viúva, já no fim da tarde, e por motivos ainda desconhecidos, de acordo com a ocorrência policial, ele se manteve no ar até o começo da noite, quando caiu no asfalto da MG 232, próximo ao local de pouso de pilotos no trevo da Serra da Viúva. Os profissionais do SAMU, que já se encontravam no local, tentaram reanimar a vítima, mas não foi possível. Os equipamentos de voo e os objetos que foram utilizados por Maximiliano foram entregues a um amigo dele, que esteve no local acompanhando todos os procedimentos, os trabalhos dos socorristas. Maximiliano era morador de Ipatinga e era iniciante do esporte. E segundo as informações ali de pessoas que praticam este tipo de esporte, o Maximiliano não era experiente no voo livre. A gente acompanha esta situação ao longo da nossa programação. Obrigado, Gisele. Nossos sentimentos aos familiares, aos companheiros e colegas de voo livre. Claro que é um detalhe da ocorrência, esse fato da inexperiência enquanto piloto, recém-iniciado nesse processo todo, é um esporte que exige uma habilidade específica, conhecimento de temperatura, de velocidade de vento, o GPSzinho tem que estar em dia, equipamento, por sinal, muito caro, né, os equipamentos de voo livre. Assim, é claro, a perícia que vai determinar o que possa ter havido, algum erro de posicionamento global, né. Alguma coisa aí, mas é ruim, né, porque a gente vai falar, a pessoa não é experiente, aí a família já perdeu o ente querido, né, mas triste, triste. Todo mundo começa um dia, né, no voo livre, né, e quanto mais experiência, mais habilidade vai adquirindo, né. Não foi esse caso aí, né, infelizmente, infelizmente.